Olá, meu nome é Jorge Nicola, eu sou colunista do Diário de São Paulo e agora minha coluna também vai passar para o vídeo. A gente está criando um canal de vídeo dentro do site e através desse canal você vai ter acesso a várias informações relacionadas ao esporte. E eu vou estar aqui toda semana contando as principais novidades para vocês. Na última segunda-feira, dia 3, Neymar se apresentou ao Barcelona. Grande festa, 56.500 pessoas no Camp Nou, ele chorou, se disse emocionado, falou que estava realizando um sonho. O tempo passou, mas a polêmica a respeito da negociação do Neymar continua rendendo. É porque o Barcelona anunciou nessa coletiva que comprou o Neymar por 57 milhões de euros. Por outro lado, o Santos diz que só recebeu 17 milhões de euros. Pronto, está feita a confusão na Vila Belmiro. Conselheiros do Santos já estão anunciando que vão entrar com um pedido na Secretaria do Clube para ter acesso à documentação do contrato. Eles estão achando muito estranho um time ter pago 57 milhões e outro time ter recebido só 17 milhões. No meio de toda essa confusão, ainda tem outra figura. Delcir Sondas, que é o dono do grupo Diz, é um grupo de empresários que compra jogadores de futebol. O Delcir tem 40% sobre os direitos da venda do Neymar. Ou seja, se o Santos receber 17 milhões, o Delcir teria que ter direito a 40% desse valor. O problema é que o Delcir não acredita nesse valor de 17 milhões. E já prometeu até entrar na justiça contra o Santos, caso não tenha acesso ao contrato. Levando em conta o futebol que o Neymar tem e o estilo de jogo do Barcelona, eu acho que casa bem legal. Esse casamento tem tudo para dar certo. Primeiro porque o Neymar é um cara muito de grupo. A primeira impressão que ele deixou na apresentação do Barcelona foi exatamente essa, de não ser a maior estrela. Tanto que ele falou que o Messi, que está no Barcelona para ajudar o Messi, que está muito feliz em jogar com o Xavi, com o Niestra. Então, dentro de campo, essa parceria tem tudo para dar certo. E eu acho fundamental que dê mesmo pensando em seleção brasileira. Até porque o Neymar é o nosso grande caque, a Copa do Mundo já está aí. E se o Neymar tiver uma primeira temporada muito ruim no Barcelona, ele com certeza vai chegar sem motivação e sem confiança para a Copa. Nada pior do que isso pode acontecer para a seleção pensando na Copa do Mundo e na obrigação de conquistar o hexacampeonato no ano que vem. Minha coluna que sai todo dia no diário agora também vai estar em vídeo, através de notícias. Você pode acessar diariosp.com.br e ter acesso às informações exclusivas. Até a próxima. Tchau, tchau!